As interligações representam uma componente importante da nossa infraestrutura, como foi aqui referido na conferência, e bem, não só de exportação de energia, mas como foi dito pelo Presidente da APREN, como soluções de backup, como um potencial para o continuado de desenvolvimento das renováveis em Portugal e de outras fórmulas de tecnologia. Nós temos um investimento grande nas interligações e isso tem permitido melhorar a qualidade de serviço em Portugal, possibilitar a exportação de energia, mas também possibilitar a convergência de preços, em particular com o mercado que não estamos a interligar, que é com a Espanha. Para nós as interligações são um dos aspectos primordiais do desenvolvimento da nossa infraestrutura.